No vídeo de hoje, a cada vitória que eu consegui no Naruto Storm Connections, a Sakura vai evoluir. Ou seja, eu vou começar com a Sakura do Naruto clássico e vamos até a Sakura de Boruto. Essa foi a personagem mais pedida de todos os meus vídeos, então deixa o like e bora lá pras partidas que tá todas incríveis e sensacionais. Sério, hoje eu joguei contra bastante Jonins, que no caso é o último rank do jogo. Já estou aqui com a Sakura criança e a sua equipe e vamos para a nossa primeira partida ranqueada. Eu assumo que eu tô com um pouco de medo porque faz uns 20 dias que eu não jogo esse jogo. E eu tenho certeza que eu vou tomar um pau, mas vamos lá então. Nossa senhora galera, um Jonin com a internet ruim, cara. Isso não vai prestar mano, o Jonin eu acho que é o último rank do jogo e meu Deus do céu. Tá, mas vamos lá, vamos tentar jogar e vamos tentar vencer. Ainda mais ele com a internet ruim aqui. Já vamos chegar aqui. Boa. Vamos que a Kona pegou. Beleza. Tô acertando até aqui bastante aqui com o Naruto. Vamos. Vai. Vai. Gastei uma substituição total à toa, galera. Gastei uma substituição total à toa. Boa, Naruto. Vamos. Vai. Ele tá sem substituição, galera. A Kona salvou ele. Mas eu consegui pegar. E... Ah, se não fosse o lag... Vai. Vai dar. Ah, não deu, galera. Beleza. Nossa, mas esse lag tá acabando comigo, galera. Mas vai Opa Salva nós aí, Sakura Vamos Uh, achei que ia pegar assistidor Se eu pego assistidor, bacana aqui, galera Salva nós aí, Sakura Vamos, Naruto Eu tô sem substituição Vou Ele tá com duas Ai, agora deu ruim, galera Eu acho que ele vai usar o infinito Opa, Sakura salvou Que isso, a Sakura salvou e eu ganhei o primeiro round Que round difícil, mano Vamos voltar aqui com a Sakura Jogou muito, Sakura Tá, ele vai jogar esse Amaterasu que fica seguindo Mas aqui é só Tentar dar essa escapada E vamos Vai Opa, achei que o Sasuke ia pegar Opa Eu nem usei isso Vamos Nossa, pegou eu e a Sakura, mano Vamos Vai Acerta A Konan salvou ele Vai, vamos 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 Vai, Sakura Boa Vamos Vai Ah, usei o completo Caraca Vamos Vamos Beleza Beleza Vai Que a Sakura vai salvar nós aqui embaixo Ô, Naruto Opa Opa Tá Tá tranquilo, galera Ele vai entrar no Awakening dele Tá, tem que tomar cuidado aqui no Awakening dele Vamos Vamos Bola de fogo Vamos Vamos, Sakura Salva nós aí, Sakura Vamos, Naruto Eu faço Eu faço isso Boa, Naruto Boa Cara, eu caguei Do Jonin, mano Caraca Moleque Primeira partida com sucesso Ah, caraca Mano, a Sakura jogou muito O Sasuke jogou muito O Naruto jogou muito Voltamos Voltamos Ativa Que isso, cara Nossa senhora Até fiquei quieto na batalha Que eu fiquei muito concentrado, mano Por conta do lag Será que eu vou subir de rank? Ah Não subi de rank Não subi de rank, galera Caraca Que batalhão Até suei Ufa Bom, rapaziada A Sakura evoluiu E deixou de ser criança E agora vamos pra Sakura Do começo de Naruto Shippuden Que no caso é essa Sakura aqui A equipe dela vai ser o primeiro Naruto Shippuden É óbvio E não poderia ser outro A não ser o Kakashi É a primeira vez que eu vou jogar com essa equipe Mas eu acho que é uma equipe até que boa, né Então vamos procurar aqui a nossa batalha online Ele tá com bastante vitórias consecutivas Se não me engano, 7 E tá com a internet vermelha Assumo que eu tô com um pouco de medo Mas vamos lá, vai Ó, já vou chegar aqui soltando o Kakashi Mano Opa Beleza Ai Nossa Calma aí, Naruto Salva nós Boa Naruto fez muita boa Eu acho que é o mesmo cara, mano Eu acho que é o mesmo cara da outra rodada, galera Eu tenho quase certeza que é o mesmo cara Nossa Mas agora ele tá jogando muito melhor, mano Ah, aí você achou que eu nasci ontem, né Ah, não, internet Não, internet Eu acho que a batalha vai cair, rapaziada É, a batalha caiu Triste Beleza Então vamos tentar achar aqui outra ranqueada rapidinho Finalmente achei um cara Também tá com a internet ruim O cara tá de Hashirama, Kimimara e Neji Um time bem meta Mas beleza Aí eu confio em mim, mano Vamos lá então, Naruto Vai que o Naruto vai jogar isso Boa Fiz ele gastar uma substituição Nossa Tá, o Neji é venenoso, né, galera Tem que tomar piora do que o Neji Beleza Boa Tá Ih, ele tá sem substituição Então vamos com o infinito do Naruto Ah, eu errei Mas beleza Não tem problema não Vamos, Kakashi Opa Ele imploda bastante o ninjutsu, galera Mas tem problema não Beleza Peguei Haha Boa, moleque Que como lindo Ufa Será que vai derrotar ele? Eu acho que não, hein Nossa, tirou nada de dano Vai lá, Kakashi Vamos, Kakashi Boa Sai daqui, Neji Vamos, Naruto Né, Naruto Ah Tá Beleza Vamos lá, você derrubou ele Boa Que linda, mano Ele não esperava que esse da Sakura derruba assim, cara Tá Essa Sakura é muito boa, galera Boa Beleza Vou derrubar ele lá Era pra derrubar, né Vamos Tá Ele é bem spammer de ninjutsu, galera Mas beleza Tem B.O. não Opa Usei sem querer o ninjutsu Ai, era pra mudar pro Kakashi, mano Não deu Tá Vamos, Naruto Ai Beleza Vamos Ah, o Kimimaru Que suporte bom, cara Mas vamos lá, Naruto Tomou Uh Se ele toma essa, ia ser lindo Vamos Beleza Aí ele entrou no Wakeman Vamos Vai Eu não sei nem o que tá acontecendo Beleza Tomou 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 Uh Finalizei ele Com o Ultimate É isso aí, Narutinho Se bem que eu derrotei ele com o Narutinho Mas eu joguei muito com a Sakura, galera Primeiro round foi inteiro só com a Sakura Segundo eu joguei boa parte com a Sakura Acho que foi bem balanceado, cara Joguei em baixo Acho que foi mais com a Sakura Tá Agora só quero ver se eu vou Vou upar de rank, né, mano Só quero só ver se eu vou upar de rank Vamos ver Não Meu Deus do céu Parece que eu não vou upar nunca Mas a Sakura evoluiu mais uma vez E agora estamos com a Sakura da Guerra Ninja O time dela não poderia ser outro A não ser o Sasuke E o Naruto Um time bem meta E o time inicial do jogo E vamos tentar vencer mais uma ranqueada Pra gente chegar no rank Jonin Tá quase, hein Tá quase Encontrei aqui mais uma batalha E meu Deus do céu, cara Ele é Jonin E olha o time do cara, mano Que isso Tá Mas o meu time também é muito bom Então eu não vou reclamar Tanto que eu já vou começar aqui soltando o Narutinho E beleza O Naruto já acertou Opa Mas esse Indra aqui, galera Ele é muito bom, mano E essa Hinata aqui também é bem boa Vamos Sasuke Beleza Vai Ele já tá sem substituição Opa Ele já tá sem substituição, mano Caraca Agora vai ser só que é bater bastante, mano Opa Beleza Vamos, Sakura Opa Beleza Ainda bem que eu mandei o Sasuke lá Tomou Boa Vamos Ai Nossa, sorte com a maternácia explodiu, mano Vamos, Sakura Ah Tá Entrou no Susanoo Vamos Vou tentar pegar Vou tentar pegar Vou tentar pegar Vou tentar pegar Peguei 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 no triplo Peguei no triplo Nossa Mas como assim O cara caiu nesse Ai, que lindo Nossa Tá, mas eu tô jogando muito com o Naruto Vou ter que voltar a ser a Sakura, galera É que é muito bicho Jogar com o Naruto, mano Caraca, mano Que lindo Caraca Finalizei lindo Finalizei lindo Agora vamos lá Sakurazinha, né Já vou chegar soltando o Naruto Como sempre E vai esse também Vai até lá, ele Achei que ia cair Beleza Não caiu Vamos, Sasuke Beleza Sabia que o Sasuke ia pegar nessa Boa Tá Nossa, mano Se bem que ele joga bem Eu não posso vacilar com ele Mas ele gasta muita substituição, galera Ele gasta muita substituição, mano Ah, eu errei Ah, eu errei o infinito, galera Eu errei o infinito Mas tá suave Ele já tá com pouquíssima vida Boa Vamos Que eu quero Opa Beleza Consegui escapar da bateraça Opa Vamos, Sasuke Vamos Se for Ah, a Hinata estragou O que seria lindo, mano A Hinata estragou O que seria lindo, galera Ah, a Hinata estragou O que seria lindo, mano Ah Vai Ah Não vai dar pra eu terminar assim, galera Não vai dar pra eu terminar assim Vocês viram que eu tentei Vocês viram que eu tentei Mas nem ia dar pra terminar no teammate, mano Ele também não é bobo Olha que arrogante, mano Que isso, Sakura Caraca Que arrogância, mano Mas, pô, mano Essa batalha aqui foi esquisita, mano Esquisita E eu só quero saber Se eu vou virar Jonin, mano Ah Tá de brincadeira comigo Bom, mas a Sakura Haruno evoluiu mais uma vez E agora vamos pra Sakura Teleste Caraca Com o Sasuke Teleste E o Naruto Teleste Que meta, moleque Vamos tentar ganhar mais uma partida ranqueada E eu caí contra o mesmo cara, mano Tá, ele vai vir sanguinário Pra tentar a vingança dele, né Pra tentar a revanche Mas, beleza Eu tô com o time bem legal Tô com o time muito bom Tanto que eu já vou chegar aqui, ó Soltando o Naruto Que solta vários Rasengan Opa Opa Agora ele tá mais recuado, galera Ele tá ligeiro Ele tá bem mais recuado Olha isso Ele vai ficar flodando isso aqui, mano Ah, tá Ele vai ficar flodando isso aqui, mano Ele tá flodando o ninjutsu, galera Vamos Tá, você achou que ia cair nisso, né Vou Beleza Vai Ai, Naruto Tá Ah, eu esqueci, mano Eu ia fazer o mesmo combo que eu fazia no Storm 4, velho Opa Mas aqui eu tô Batendo Vai Aqui eu tô batendo Vamos Vamos Opa Já era Ufa Primeiro round meu Tá Essa daqui foi um pouco mais difícil, mano E essa eu joguei com a Sakura Não tem nem como falar que não foi Já solta o Naruto Porque o Naruto solta até aqui bastante Beleza Mano, eu tenho que tomar cuidado com o que ele tá fazendo, tá ligado Beleza Ele já gastou bastante substituição Vamos Opa Vamos, Naruto Salva nós Opa, mas o Naruto não salvou nós, mano Ele já tá sem substituição Ah, essa Hinata Muito boa, velho Já tô sem substituição também Vamos, Naruto Vai Ele vai ficar flutando esse ninjutsu aí Vamos Tem que tomar cuidado Eu tô sem substituição Voltou Vamos Beleza Vamos, Sasuke Boa Caraca Combei os dois jutsu Muito bem, mano Vamos Vamos Ah Ih Ai Tá, eu vou tentar finalizar com a Sakura Vai, vira a Sakura Por que eu não tô virando a Sakura? Ah, eu não vou tomar isso, meu parceiro Ah, só pra Pra deixar de ser bobo Vai, pra deixar de ser bobo Eu ia finalizar com a Sakura Mas não deu Tá, joguei muito Eu gosto do Naruto Eu gosto do Naruto Ele não é arrogante, tá ligado? Beleza Mais uma vitória pro pai Tirei notinha A E por favor Que up Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Subchefe Chunin Eu achei que eu ia pra Junin Cara, agora eu tive um choque de realidade Agora eu tive um choque de realidade Que triste Vamos lá Que a Sakura evoluiu mais uma vez Depois da Sakura Teleste Só tem a última Sakura do jogo Que no caso é a Sakura de Boruto E mudou o sobrenome Sakura ou Tira? Da hora Sakura Então vamos colocar o último Sasuke, né? Pelo amor de Deus E vamos com Sarada? Não joguei com a Sarada Então vamos A família Tira, é Vamos de família Tira Boa Vai ser a primeira vez que eu jogo com esse time aqui Então vai ser bem interessante Vamos em busca de mais uma partida Encontramos aqui a nossa última partida, cara Esse cara aqui tá como o Genin Mas eu acho que ele é Smurf O por que eu acho que ele é Smurf? Porque o jogo não ia se jogar um Genin Conto no Subchefe Junin E vamos ver É, ele joga bem, galera Ele usa aqui o suporte que nem eu Eita É, ele joga bem Ele joga bem Foi o que eu falei É Conta Smurf, galera Isso daqui com certeza Isso com certeza é uma Conta Smurf Então eu tenho que tomar cuidado Eu não posso subestimar Beleza Tá É uma Conta Smurf, galera Ele joga muito bem, mano Pra quem não sabe Conta Smurf é quando o cara já joga o jogo Ele cria outra conta pra começar de novo Mas foi o que eu falei Ele joga Ele joga Ah, fiz sem querer isso, mano Eu não queria fazer isso Nossa Caraca, mano Acertei muito sem querer Eu não queria acertar Mas dá pra ver claramente Que esse cara tá numa Conta Smurf Nossa Senhora Mas o jogo nem tá lagado, né Vamos Beleza Vamos Beleza Vamos Vai Vai Ai, Sasuke salvou Opa Vamos Vai que eu quero finalizar com a Sakura E Ah, mano Eu falei Ele não joga mal, mano Ele joga muito bem, cara Ele já acertou umas 3 Nesse min Tomou Já era Pelo menos ganhei o primeiro round Mas com certeza Esse daqui não é Conta de genin não, galera É conta Smurf, mano Com certeza Vamos Já tem que já proteger Ele Ele ruxa bem, mano Foi o que eu falei Ele espera o Sasuke vir pra ruxar Ó Ele espera Nossa, mas tá um pouco lagado Meu FPS caindo um pouco Nossa, mas se eu acerto esse combo Ia ser algo muito lindo Vamos Tá, tô sem Tô sem Chakra Vamos aí, Sasuke Salva nós aí, Sara Ah Tá, esse round aqui Ele tá muito melhor do que eu Foi o que eu falei, galera Daqui não é nunca um genin Ó E ele sempre ruxa junto com o Sasuke, mano Vamos lá Vai Beleza Boa Acertei o Shidori Agora vamos Ah Eu não queria fazer isso, mano Azei o completo sem querer Mas a boca vai dar pra eu carregar Agora vem aqui Ih, peguei Peguei Peguei, lindo Será que tem juros Oh, jutsu da família Uchiha Eu nunca tinha visto Ai, que fofo Caraca, moleque Deu, nossa Eu quase me emocionei, mano Que bagulho lindo, cara Que Que Isso Palmas, mano Palmas, palmas Caraca Que da hora, cara Que da hora Agora o Sasuke ele é arrogante O Sasuke é assim Palmas e mais palmas, mano Palmas e mais palmas, cara Que, mano Mano, sensacional, velho Sensacional Acertei aquele ultimate ali, mano Jurava que eu não ia acertar E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Esse foi o Evoluindo com a Sakura Haruno Ou Sakura Uchiha O personagem que vocês mais pediram e comentaram Desde quando eu comecei a fazer isso Então, comenta o próximo personagem Que eu sempre tô lendo o comentário de todo mundo É nóis Tchau 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 Obrigado.